O partido do Bizzola! É, vamos lá! Boa tarde, companheiros e companheiros. Companheiros da classe trabalhadora desse primeiro de maio, triste mas histórico, trazemos a mensagem dos companheiros da palavra, dos golpistas, daqueles que estiveram aqui, do mamário no nosso seio, nós vamos aprender as leis trabalhistas e hoje, o caminho lá no outro lado, do outro lado, que está logo ali, que é o Paulinho da Força. Ele também caiu o PDT, porque antes do Bizzol morrer, o Bizzol não morreu, ofereceu a oportunidade de se dirigir. E ele caiu também, meu Deus, e o Bizzol. Nós estamos aqui para trazer um abraço fraterno em nome de todos os trabalhistas, jantistas, pesquistas e visualistas do PDT. Nós estamos firmes na luta, nós não vamos desistir, nós somos tanto golpes, porque Bizzola fez a campanha da legalidade e garantir a dose do chão popular. E que depois foi convocada em 64. A companheira Dilma é querida por nós. Fica querida! Um abraço, companheiros! É isso aí, companheiros e companheiras. Vamos dar continuidade aqui no nosso ato.